Dados divulgados pelo IBGE apontam que as vendas despencaram em 4,3% em todo o país. Foi o pior resultado desde 2001. Os números do IBGE mostraram ainda que quase todos os setores da economia estão sentindo a redução do consumo. E essa redução no consumo da tão famosa crise que afeta o país fez com que 95 mil lojas fechassem as portas no ano passado. Pior que são portas que geram emprego, oportunidades que movimentam a economia. Segundo os dados da Confederação Nacional do Comércio, o Brasil perdeu 13% do número de lojas. Sendo assim, a saída para muitos empresários foi buscar alternativas inovadoras para aproximar os clientes dos produtos. Uma dessas inovações que nós estamos vendo acontecer são os negócios sobre rodas. que é uma tendência que está se alastrando no Brasil inteiro, que foi uma ideia que não começou no Brasil, começou nos Estados Unidos. E hoje ela está regulamentada no Rio, em São Paulo e parece-me que em Santa Catarina. E foi com essa visão empreendedora que o Jamar resolveu montar uma espécie de sapataria móvel. Ele adaptou o veículo que ele já tinha com as mercadorias e com isso ele pode ir até onde os clientes estão. E o atendimento acontece assim, em qualquer lugar, não é isso, Jamar? Onde foi que surgiu essa ideia para você montar essa empresa móvel? Rapaz, essa ideia surgiu devido à crise e hoje essa crise a gente tem que se adaptar a ela. Então eu trabalhava de carteira assinada e decidi também que eu tinha que agregar alguma outra coisa no salário. Então eu resolvi, tive essa ideia de vender bolsas, calçados, porque 90% da minha mercadoria é para o público feminino, né? Que é como vocês veem aí, é que são o que mais consome. Jamar já tem clientes fixas. Antes, ele telefona avisando que tem novidades. E basta parar o carro em qualquer lugar e as clientes vão chegando uma por uma. Ali mesmo, na calçada, elas experimentam bolsas e sapatos. E as vendas vão acontecendo. Uma ótima opção de compra para quem trabalha o dia inteiro e não tem tempo para se deslocar para outros pontos da cidade. A gente adora o Jamar, que ele traz tudo pra gente. E a gente ama comprar na mão dele. Ao fim, todos saem satisfeitos com a ideia. Em meio à crise, o Sebrae tem recebido muita demanda de trabalhadores que ficaram desempregados e buscam uma oportunidade de abrir um negócio criativo e que dependa de um baixo investimento. Olha, o empreendedor de pequeno porte, ele tem uma coisa que é muito crucial para ele, que é o pouco recurso para investir. Por isso, sempre ele começa com o meio para o negócio. Legenda por Sônia Ruberti